Olá, meus alunos do sexto ano. Estamos iniciando mais um mês de estudos sobre a nossa unidade. Nós vamos falar sobre a nossa terra, nossa morada, que é na unidade 2. Eu, juntamente com os professores Elio Chagas e Talis Pio, do povoado Conceição, iremos com vocês trabalhar esse mês sobre esse conteúdo. Então, espero que vocês se interessem nos estudos, façam as atividades e, no decorrer das aulas, nós, os professores, iremos repassar para vocês. Nós vamos falar do capítulo 6, Rochas, Minerais e Solos. Nesse capítulo, vamos estudar sobre os diversos tipos de rochas e minerais, muito utilizados pelos seres humanos, são encontrados na litosfera. A litosfera é a camada sólida que constitui parte externa do planeta. Ela é formada por rochas e, por sua vez, são constituídas por minerais. Aí nós temos aí alguns exemplos de alguns tipos de rochas. Vocês veem a foto aí de alguns tipos de rochas, muitos são conhecidos. Outras a gente não tem no nosso meio. Além disso, vamos para a formação das rochas. Como as rochas são formadas? Sabemos que as rochas são formadas por minerais. Entendo o conceito de minerais. O que são minerais? São elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos geológicos, se formaram e continuam se formando em vários ambientes da Terra. Ou seja, as rochas se formaram, mas vêm se formando também no decorrer do tempo. Pois elas é uma continuidade, né? Elas sempre estão em formação. Aí nós temos a classificação das rochas. Existem três tipos de rochas. Magmáticas ou ígneas, sedimentares ou estratificadas e metamóficas. E nós iremos ver o conceito de cada um no decorrer desta aula, né? Aí as rochas magmáticas ou ígneas. Você vê muito em televisão a ocorrência de vulcões em algumas partes do mundo aí. As rochas magmáticas ou ígneas se originam do magma. Ou seja, ao resfriar, o magma torna-se sólido e origina esse tipo de rocha. Então, através da erupção do vulcão, essas lágrimas se resfriam e se tornam essas rochas magmáticas ou ígneas. Tipo de rochas magmáticas ou ígneas. Nós temos, dentre as rochas magmáticas, vamos destacar o basalto, a pedra pônus e o granito. Ou seja, você vai ver aí, o basalto, que é essa pedra que se faz esse granito. O granito, o pedra pônus, que é essa pedrinha que você usa aí no banheiro, né? Para limpar os pés. E tem o granito. Aí tem o tipo de rochas magmáticas ou ígneas. O basalto e a pedra pônus se formam na superfície da crosta terrestre. Com a solidificação do lado. Já o granito se forma no interior da crosta terrestre. Pirulento, resfriamento e solidificação do magma. Então, são da mesma composição, mas com a formação de forma diferente. Aí nós temos o tipo de rochas magmáticas. Então, o basalto. O basalto é uma rocha escura. No basalto, encontramos dois principais tipos de minerais. O fiospato e o piroxênio. Esse tipo de rocha é muito usado na pavimentação de calçado. É essas pedras que você vê em muitas calçadas, né? Que você vê por aí. Aí tem o tipo de rochas magmáticas. Pedra pônus. É uma rocha leve e porosa. Lembrando uma esponja. Se formam com rápido resfriamento da espuma na lava. Rica em gases. Pode ser utilizado para polir objetos, limpar ou amaciar a pele. Que você vê muita gente, né? Até nas manicures. Usa esse tipo de pedra, né? Para limpar os pés. Então, ela se é feita através da espuma da lava. Aí tem o granito. É muito duro e resistente à fragmentação. É muito usado no investimento de pisos e paredes. Ou na confecção de pias, mesas e bancadas. É que você vê muitas pias feitas do granito. Também, mesas. Essas mesas que vocês têm lá na casa de vocês. Que é de ferro. Tem a mesa. É feita de granito, né? A tábua da mesa é feita de granito. Aí vem o tipo de rochas. Sedimentares ou estratificadas. É um tipo de rocha constituído de sedimentos. Que são inúmeras partículas de rochas. Lama, matéria orgânica. Podendo até mesmo possuir a sua composição. Restos orgânicos de animais e vegetais. Aí nós temos aí a foto. Para você ver que tipo de rochas são essas. Estudaremos três tipos de rochas sedimentares. O arenito, o argilito e o calcário. Que essas pedras aqui todas são conhecidas, né? Da gente. A gente sempre vê em algum lugar. Interior principalmente, né? E você vê esse tipo de pedra. Aí tem o arenito. Como o próprio nome diz, apresenta a areia em sua composição. Podendo ser alterada facilmente pela ação dos ventos e das chuvas. Além disso, pode apresentar diferentes colorações. Sua cor depende do tipo de material que serviu para unir os grãos de areia. Então, essa composição dessa terra, essa pedra aí. Ela vai se formando, né? Devido a ação do vento, ela vai se desgastando. Então, é chamado de rocha sedimentar. Ela vai se desgastando de acordo com os ventos e as chuvas. Aí tem o argilito. Se formam quando as argilas se cimentam. Após serem transportadas e depositadas por agentes diversos. Então, essas rochas aí, é quando... Por exemplo, uma chuva vem e essa água escorre, trazendo esse tipo de rocha, né? Então, se formam em algum lugar e ali se formam. Aí nós temos as rochas segmentares. É formada por cristais do mineral calcita ou do mineral do anemato, do anemito. Esses cristais se depositam na água do mar. Ele possui cálcio, magnésio, carbonatos dissolvidos. Você vê esse tipo de pedrinha aí que muita gente chama aqui até de pissarra, né? E serve muito através das construções. Que a gente usa aqui mais para as construções. Aí até as rochas metamórficas. Rochas metamórficas resultam da transformação das rochas magmáticas, de rochas sedimentais, de outras rochas metamórficas. Ou seja, esse tipo de rocha é feito, ela é transformada através das outras rochas que se formam as rochas metamórficas. Então, é a junção, né? Desse outro tipo de rocha que faz a composição da rocha metamórfica. Aí nós temos a classificação das rochas metamórficas. Que é a ginásia, a ardósia e o mármore. Aí nós temos o ginásia. Pode ser utilizado no revestimento de pisos e de paredes. A ardósia é usada na confecção de pias e mesas. O mármore é muito usado no revestimento de pisos, escadas, paredes. E na confecção de pias, mesas, esculturas diversas. Você vê que o que a gente mais conhece aqui no nosso meio é o mármore, né? Toda casa tem alguma coisa feita de mármore, uma pia, uma mesa, alguma coisa feita de mármore. É uma pedra muito utilizada no nosso meio. Aí nós temos o sono. A formação do sono está totalmente ligada às características das rochas. Das formas do relevo e das condições climáticas do local. Onde ele é formado. E vamos ver um pouco dele mais a seguir. Como são formados os solos? A partir da fragmentação das rochas ao longo de milhares de anos. O que é chamado de intemperismo. Então, é o desgaste das rochas que vai fazer a composição dos solos. No solo, há grãos minerais. Há seres vivos. Organismos mortos e água. Organismo morto. Aí nós temos aí a composição das rochas, que ela é feita de grãos minerais, de ar, de seres vivos. Tudo isso é composto, o solo em que nós vivemos, onde nós pisamos. Ou nós plantamos, ou nós vivemos com nossa família. De que são compostos? A composição do solo é mineral e orgânico. Água, ar e grãos minerais. Orgânicas. Seres vivos. Organismos mortos e humus. Aí vocês estão vendo as imagens retratando esse tipo de composição do solo. Aí nós temos o tipo de solo. Porque, geralmente, a gente vê que algum tipo de solo, o solo mais fértil, para o plantio. Cada um é adequado para a mesma coisa. De acordo com a composição, o solo pode ser unifros, solo orgânico, com muito humus. Ou minerais. Solo com grande parte de mineral. Você vê que em alguma parte do mundo, o solo é mais para plantio. E na outra parte, tem as rochas, que são feitas de jazidas, onde encontram muitos minerais. Então, são diferentes a composição do solo. Aí nós temos o tipo de solo. Solo arenoso, mais 70% de areia, alta permeabilidade e pobre nutrientes. Nós temos aí, né, o solo, onde a 70% é só de areia. Então, até no que é pobre nutrientes. Então, não é bom para o plantio aí. Solo argiloso. Partícula de argilo, de 60% a 70%, pouco permeável e, geralmente, rico em nutrientes. Então, esse solo rico em nutrientes é que o ser humano utiliza para fazer seus plantios. Aí nós temos os solos agricultados. As características do solo dependem sempre do tipo de rochas que se originou, principalmente, dos minerais neleculticos. Da decomposição dos restos de animais vegetais e seus nutrientes, na camada orgânica. Das formas de relevo. Do clima local, já que seus elementos são os principais agentes de desagregação das rochas. Da quantidade de micro-organismo que é o habitat. Pois é o ser, esse é o indicador de fertilidade. Isso se o solo é propício para a planta. Então, através dos estudos, os cientistas descobrem se o solo é agrocutivo, é próprio para agricultura, é próprio apenas para outras atividades. Então, eles ficam pesquisando e descobrindo alguma utilidade do solo. Então, os agrônomos são que têm essa função de pesquisar sobre a utilidade do solo. Na próxima aula, a gente continua com o conteúdo e por hoje é só. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma